Oi minhas amigas aqui do canal Bordados Livres, tudo bom com vocês? Tô abrindo esse vídeo aqui bem espontaneamente, agora 10h30 quase da manhã hoje é dia 26 de abril de 23 e eu resolvi ligar a câmera, ligar a luz pra mostrar um pouco dos bastidores aqui do canal pra vocês e no meio da manhã aproveitei um tempinho aqui entre os afazeres da família e da casa pra criar o conteúdo, né? Tô criando o conteúdo aí pro canal e eu queria mostrar pra vocês um pouquinho desse trabalho, tá? Olha, gente, tô aqui na minha mesinha de passar, bem judiadinha já, velhinha, né? Com os meus materiaizinhos, com o ferro de passar aqui ainda não finalizei o bordado assim, passei ele rapidinho mas o ideal de a gente passar o bordado é dar uma umedecida no tecido, né? virar ele ao contrário, umedecer, virar ao contrário e passar com ferro, né? pra gente esticar bem, mas isso aí é um outro tema, né? O que eu tava fazendo aqui? Eu tava alinhavando, ó, gente, tava alinhavando aqui né? A finalização do trabalho, porque eu vou fazer a bainha invisível, tá? Eu tenho vídeo, vou deixar todos os trabalhos que eu fiz aqui todos os pontos que eu usei, né? Vou deixar linkado nesse vídeo aqui pra vocês, tá? A bainha invisível, então, vou fazer depois que eu fizer toda a parte de alinhavo Vocês sabem fazer alinhavo, gente? Não? O alinhavo é muito simples de fazer, né? Se você é novo aqui no canal tá tendo esse contato pela primeira vez com o bordado é importante, tá? O alinhavo, o ponto alinhavo ele, na realidade, ele serve pra várias coisas, né? Além de bordar ele serve também pra fixar um tecido no outro como eu tô fazendo aqui, né? Pro tecido ficar bem direitinho onde eu quero, tá? E também, pra depois, daí eu vou costurar, né? Ó, depois eu vou fazer a costura aqui e o alinhavo vai sair por isso que a gente não dá nó no alinhavo ele fica soltinho, tá? Ó, fica bem soltinho, né? Isso você não conhece, tá? Mas eu acho que a maioria aqui já deve conhecer o alinhavo, né? Enfim, gente, olha aí, ó Agora eu quero mostrar pra vocês olha esse degradê olha esse degradê de azul que lindo que ficou, gente do branquinho não sei se vocês estão conseguindo ver aí por causa da luz mas eu acho que tá dando pra ver, né? Então, esse colorido aqui foi feito com ponto areia, tá? Também vai ter o link aqui nesse vídeo Aqui, gente os pontinhos foi o ponto cheio plano, tá? Existe o ponto cheio plano e o ponto cheio em relevo Eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre ponto cheio, gente falando tudo sobre o ponto cheio é um vídeo, uma aula completíssimo, tá? Eu ensino a fazer e falo sobre esses dois tipos de ponto cheio Eu usei o ponto cheio plano, tá? Olha esse degradê de verde que legal que ficou, né? Ou seja, eu admiro muito, sabe? Porque a gente precisa admirar o próprio trabalho Eu acho que o grande segredo da admiração dos outros pelo nosso trabalho é primeiramente a gente amar o que faz, né, pessoal? A gente tem que amar o que faz O que vocês acham? Eu acho que é por aí o caminho Então, vamos ver esse ponto aqui Essa textura aqui Eu já fiz alguns vídeos sobre ela Um vídeo rápido eu fiz sobre ela Mostrando, tá? É o ponto corrido Ele é enlaçado, tá? Então, assim, faz o ponto corrido Também vou deixar aqui no canal O ponto corrido E faz um enlace com a linha Só que a linha que eu enlacei Ela é toda, assim, cheia de penujenzinha Olha que legal E dá esse aspecto Eu chamei essa textura de Textura de asa de anjo, né? Você imagina aqui, ó Uma asinha de anjo Toda bordadinha com essa linha, né? Fica muito bonitinho também Usei o ponto aste, tá, gente? Dá pra ver aqui o ponto aste Um ponto básico do bordado Usei o ponto corrente Em algumas partes aqui Nessas divisórias aqui, ó Usei o ponto corrente, tá? Então, foi ponto corrente Ponto cheio plano Ponto areia Ponto corrido enlaçado, tá? E ponto aste Então, foram cinco pontos diferentes Utilizados aqui nesse bordado Todos esses pontos Vão estar aqui Lincados nesse vídeo Esse desenho tem uma coisa interessante, tá? Você pode trabalhar em cima dele Eu vou dar duas dicas de trabalho Já vou mostrar agora Duas dicas de trabalho Que você pode estar Ainda acrescentando, tá? Nesse desenho Então, gente, olha aí, ó Você pode estar criando, né? O cabelinho Fazendo um cabelinho diferenciado Aí, como você quiser, tá? Você pode também estar mudando a estamparia Né? Desse roupão aqui Da paz, né? Desse roupãozinho Assim, todo colorido Essa aqui Essa não é assim uma boneca Um boneco é É a representação de um aconchego aqui, né? Mais ou menos que eu queria passar aqui Com essa ideia, né? Algo bem aconchegante, assim Bem sereno, bem tranquilo, tá? Então, você pode também, ó Transformando em Botar umas asinhas de anjo Se você gosta, botar Aquela Aureola, né? Que chama-se assim Do anjo Tá? Pode estar transformando Num anjinho Enfim, você pode dar O seu toque pessoal aí Pra essa base De desenho Tá legal? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigada a você Que me acompanha aqui, tá? E dá sempre aqui comigo Muito bom ter você aqui novamente E se você é novo Tá chegando aqui no canal Se inscreve, né? Aproveita e se inscreve, tá? Um beijo grande Que Deus esteja com vocês Sempre Tá? Muita saúde Alegria E muita paz No coração de todos nós Tá chegando aqui no canal